No dia 12 de fevereiro de 1972, Al Green chegou ao primeiro lugar das vendas de singles dos Estados Unidos da América com o seu maior e único grande êxito, Let's Stay Together. A canção ficou classificada no número 60 na tabela das 500 melhores músicas de todos os tempos pela revista Rolling Stone. Tina Turner também teve algum sucesso com uma versão dessa música em 1984, mas nada comparado com o que Al Green alcançara. É uma das favoritas também do realizador Quentin Tarantino, que a incluiu na banda sonora do mítico Pulp Fiction. Música em dia de hoje a relembrar Al Green e este fabuloso Let's Stay Together. Música em dia de hoje Música em dia de hoje Oh, loving you forever Is what I need Let me be the one you come running to I'll never be untrue Oh, baby, let's Let's be together Loving you forever, forever Time for good or bad, happy or sad Well, the times are good or bad, happy or sad Why somebody, why people break up Oh, turn around and make up I just came to see You'd never do that to me Would you, baby? To be around you is all I see Is what I want to do Let's, we ought to stay together Loving you forever, forever Time for good or bad, happy or sad Come on, yes Let's, we ought to stay together Loving you forever, forever Time for good or bad, happy or sad